Música Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma Com Eldade Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira Moderação de Henrique Prior Música Sejam bem-vindos a mais um Politicando Na Rádio Transforma.net, no Youtube e noutras redes sociais Repetindo, como habitualmente, o nosso pedido para que partilhem e coloquem gostos neste programa Afim de que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate Começamos por falar de um tema candente em Portugal Que é o crescimento dos números do Covid-19 E as perspectivas que há, também, de uma vacina Para combater esta pandemia Ultimamente, praticamente na última semana E, de antes de ontem para ontem, houve uma subida do número de casos Que nos reporta para o mês de Abril Já há muito tempo que não tínhamos assim um número de casos tão elevado E isso merece a nossa reflexão Eu quero, em primeiro lugar, dar a palavra à Lígia Para que ela nos diga, sei, o que é que há aqui Há má atuação do Ministério da Saúde Má atuação da Direção-Geral de Saúde É uma consequência do verão, digamos assim, deste período de férias O que é que tu entendes com causa deste aumento da Covid-19 em Portugal? Parece-me que é isso É uma consequência do alívio das regras que temos sentido E, portanto, não me parece nada de extraordinário Nós estarmos agora a viver uma subida do número de infectados É importante dizer que o número de infectados que estamos a ter Pertencem a uma faixa etária pouco, digamos Que é pouco dada a desenvolver a doença sintomática E, portanto, estamos a falar de, segundo ouvi Uma faixa etária de 20 aos 39 anos Portanto, são pessoas que costumam ficar assintomáticas Portanto, não são, não é, digamos, uma evolução dos números Numa faixa etária complicada E, por isso, parece-me que decorre, basicamente, o desconfinamento Quer dizer, estas regras que tínhamos vindo a sentir Algum dia iam ter que se aliviar Portanto, íamos ter que começar a aprender a viver com o vírus Não há outra maneira Portanto, o facto destas regras se terem aliviado Inclusive, termos tido este tempo de férias Em que as famílias se encontraram, etc Aliás, uma das questões importantes é também Que o número de casos está a aumentar, inclusive dentro da família O que quer dizer que as pessoas, enfim, encontram-se E, portanto, acabam por... Os infectados acabam por passar a doença A doença, mesmo que assintomática E, portanto, basicamente é isto A Direção-Geral da Saúde, no último a entender A Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde, de modo geral Tem atuado convenientemente para combater este aumento do número de casos? Eu penso que sim Eu penso que sim Isto é uma questão técnica, não é? Como sabemos, portanto Não é uma questão relativamente à qual eu possa ou deva dar alguma opinião Mas parece-me que sim Pelo menos têm conseguido manter alguma serenidade E eu penso que neste domínio O mais importante até é conseguir manter a serenidade Porque nós vivemos também uma pandemia de pânico, não é? Que foi inicialmente logo muito turbinada pelos média E que leva até a pensar Se os portugueses não poderão vir a sofrer em termos de saúde mental Relativamente a todo este tempo De um estado de medo Um estado de medo que muita gente viveu Sim, Afonso O teu parecer sobre este caso Sobre o aumento do número de casos Antes E sobre a atuação do Ministério da Saúde Antes de mais, boa tarde Eu acho que nós todos nos habituámos já A conviver com o vírus No que isso tem de bom e no que isso tem de mal E o verão ajudou um bocado A que se tornasse as pessoas O alívio do número de mortes Alguma certa... O discurso Por vezes o discurso Demasiado positivista Demasiado eufórico com as vitórias No dia em que deixaram de haver mortes Felizmente Todo esse discurso ajudou as pessoas Habituaram-se que vai estar a usar a máscara QB Desinfetar as mãos quando nos obrigam a entrar num estabelecimento comercial E todo o resto já podemos fazer as almoçaradas com os amigos Já podemos fazer... E abaixo que houve um alívio muito grande E nesta faixa de juventude Pelo que eu vi, pelos locais por onde ando Tem havido um, de facto, um alívio exagerado E os mais jovens, estranhamente, são os mais... Eu vou chamar irresponsáveis Do pouco que vou vendo na rua E no que me vai sendo relatado Vejo comportamentos absolutamente irresponsáveis E, portanto, nessa medida Apelo-o desde já aqui A que toda a gente reflita Nós vamos ter que conviver, se calhar, ainda muitos anos com isto E o sucesso disto não depende tanto Do Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde Sinceramente, até a saber que não... Acho que isto não é uma questão política Isto é uma questão técnica Mas é, sobretudo, uma questão de bom senso e de bons hábitos Bem, nesta semana, vi uma instituição de solidariedade social Em que uma das técnicas transportavam um idoso A senhora sem máscara E sem luvas a tocar na pessoa Não vou dizer onde, mas eu vi isto Não queria acreditar Mas toda a gente está um bocadinho a facilitar E isto é um problema que eu não atribulo tanto à Direção-Geral de Saúde Eu acho que o Covid vence pela atitude individual de cada um de nós E eu acho que este discurso... Eu vesti bem Fátima há três semanas E não queria acreditar Na quantidade de pessoas que estavam lá uma terça-feira Ou meio-dia Vim-me embora Parecia a festa do Andante Parecia Sem máscaras As pessoas estão a facilitar muito Eu acho que aqui A grande mensagem que eu gostava de passar É que as pessoas não pensem que isto só acontece aos vizinhos Não pensem... Eu, felizmente, na minha família em direto ainda não tive nenhum caso Mas já tive os sustos de se... A eventualidade de se poder ter Quando as pessoas vão fazer testes E as pessoas não facilitem Nem se acreditem que isto é uma doença só para os velhinhos Nem... Isto é uma doença que não se sabe Não se sabe as consequências E os jovens esquecem-se de uma coisa E queria deixar aqui uma mensagem muito importante aos jovens É que há uma das dúvidas que eles deviam ter E vão ser os que vão ter mais esperança de vida, em princípio E podem ser os que vão ter mais consequências Que ninguém sabe prever hoje De um infectado Qual é a consequência da sua qualidade de vida futura Ninguém sabe E nem se sabe quando é que se vai descobrir depois De se saber qual é essa consequência E como é que se cura E, portanto, eles podem ser assintomados Podem ser tudo Mas daqui a 5 ou 10 anos Podem ter consequências de um ato irresponsável de hoje Portanto, eu creio que... Depois há aqui uma coisa que eu creio que as entidades públicas Falaram aí bem da Festa do Avante Está a haver uma grande discricionariedade Não, mas era a brincar Não, não, mas eu percebi e com razão Porque ambas são erradas Ambas são erradas Nem em Fátima pode haver tanta gente Nem em Festa do Avante Como é sabido, na minha modesta opinião Se devia ter realizado coisas semelhantes E, portanto, temos que nos adaptar gradualmente à vida Eu acho que, por exemplo, se os estádios de futebol Já deviam ter dentro E se são espaços abertos Podiam ter já alguma assistência de público Tem mais que espaço para se respeitar o distanciamento social E se poder ter... Portanto, haver alguma adaptabilidade às pessoas Adaptarmos um bocadinho à vida Porque estamos aqui no 8 e no 80 Nalgumas coisas estamos no 8, cortamos demasiado E noutras estamos no 80 E, portanto, esse alívio Esse alívio depois leva a que as pessoas Eu acho que a maioria das pessoas A maior parte do dia só se lembram Quando vem alguém de máscara Eu sou, por exemplo, a falar que o uso da máscara Na minha modesta opinião devia ser obrigatório E, portanto, diria O comportamento individual de cada um É a grande arma que nós temos Segundo aspecto Eu acho que quem nos está a governar Está a aproveitar um bocadinho o Covid Para governar a seu gosto Dá-me a ideia que também Há eventos que dão jeito E são permitidos e outros não Acho que está a haver alguma discricionariedade E deixava um apelo São as três mensagens que eu gostava de passar sobre isto Os jovens que pensem Que são quem tem mais esperança de vida E quem pode ter mais consequências Ao contrário do que pensam Dos comportamentos irresponsáveis que têm hoje Porque muitos, infelizmente, têm comportamentos absolutamente irresponsáveis E egoístas porque não pensam nos seus pais nem nos seus avós É o teu parecer Eu acho que já foi praticamente tudo dito Uma pequena nuance Ninguém percebia nada de pandemias Antes de aparecer o SARS E os chineses e os africanos Sim, mas ninguém aqui em Portugal Ninguém em Portugal Nós não tínhamos experiência histórica A melhor, tínhamos Já há mais de 100 anos Há 100 anos Portanto, a grande preocupação inicial E vamos ter em conta Que os governos e as autoridades Que têm responsabilidades políticas Inclusive os partidos da oposição Presidente da República São permanentemente elucidados E participam de reuniões com cientistas e técnicos Que são marcadas, essas reuniões, pela Direção-Geral de Saúde E, portanto, todos assistem e todos têm a mesma informação E, obviamente, eu não acredito Que quaisquer medidas de natureza social Sejam tomadas Sem ter em consideração Essas apreciações de caráter científico Que são feitas por esse colégio Digamos assim De pessoas especialmente habilitadas Para fazer Mas a principal preocupação Do início Foi não entupir o Serviço Nacional de Saúde Essa foi a primeira grande preocupação E foi um objetivo Digamos, social, técnico e político Que foi alcançado Isto Ao contrário do que o seu é itálico Ao contrário do que aconteceu em outros países Foi alcançado E, portanto, eu não posso também manusprezar Do ponto de vista já político Quem teve de tomar as medidas necessárias Para que o Serviço Nacional de Saúde Pudesse comportar e aguentar A resposta resultante de um surto pandémico Posto isto Eu acho que Houve, já havia, uma ou outra tentativa Sobretudo por parte de alguns partidos de oposição Ao governo Terem tentado pegar neste assunto Mas de uma forma muito frouxa Porque eles próprios participam E votam na Assembleia da República Pelas medidas De contenção De contenção E contingência Que se mostraram necessárias Portanto, digamos assim Sendo Amontante um problema técnico Digamos que a Jusanta Acaba por ter Uma abordagem política Que eu acho Que tem dado resposta Suficientemente boa A estas situações Como digo E o Afonso disse isso O problema é técnico E quando se diz Ah, mas por exemplo agora Estádios de futebol Nem pensar Não é? À partida Parece que Se está a ser um pouco injusto A levar demasiadamente A, digamos A apertar demasiadamente Com o público Em determinados espetáculos Mas eu acredito Mas eu acredito Que estas situações Têm de ser muito bem analisadas Porque nós sabemos Perfeitamente Qual é o comportamento normal Num público Num estádio de futebol E é um grande problema Enfim Eu acho que pronto Do ponto de vista Díamos Mas concordas Achas que Devia haver uma abertura Para assistência Aos jogos de futebol Condicionada Eu penso Que se fosse materialmente Possível Acho que deveria haver E eu estou a imaginar Que uma fila de adeptos Depois duas cadeiras Ou três De outra fila De pelo menos Que posessem Mil Afastamento Ou as mil pessoas Num estádio Ao menos ouvia-se Alguma coisa E tudo afastado Pois num estádio Com cinquenta mil Se estiveram lá Dez mil Não parece Há um problema É que A partir daí É comum-se de jogar Sempre num campo neutro Porque vais ter tantos Assistentes Do clube Do clube Que vais visitar Porque não é difícil Qualquer clube Reunir Quinhentas ou mil pessoas Para assistir a um jogo Portanto vão ter Se calhar Então até teríamos Em condições de igualdade Mais igualdade Já acontece um bocado Sem assistência Eu penso a dificuldade Que os grandes Tivem muitos jogos Por não ter assistência Mas digamos que Do ponto de vista técnico Relativamente à vacina Afinal de contas A vacina de Oxford Pelos vistos Já matou Não Houve um acidente Que não se sabe ainda Se foi provocado Pela vacina Pelo medicamento Digamos Não se sabe Mas eu acho Que foi muito responsável A atitude De parar imediatamente Com os testes Até se avaliar Se se deve a vacina Ou a outra circunstância qualquer Que não tenha a ver Com o produto Que foi inoculado E portanto achei responsável Mas agora Vamos ter uma vacina Como diz o Trump Até dia 1 de novembro Ele precisa no dia 1 Porque tem eleições no dia 3 Mas eu sinceramente Não acredito muito Que isso seja possível Ontem ouvi a opinião De um técnico Conceituado Na televisão Que disse Claramente Que esta interrupção Que ele prevê À volta dos 15 dias Para se avaliar A situação da pessoa Que sofreu este acidente Depois da administração Do produto Que não teria Em princípio Grande Consequência No prazo previsto Para se vender As vacinas Mas Como digo Nessas coisas Reservo-me um bocado A minha opinião Porque eu tenho De confiar Nos cientistas E tenho de confiar Nos técnicos Obviamente E não confias no Trump No Trump Não há ninguém Que confie Não há ninguém Que confie E sobretudo Em circunstâncias Estas Se calhar Os americanos Que lhe vão dar Uma segunda vitória É provável Então deram-lhe a primeira Pois E eles confiaram Eles confiaram Não estou a defender o Trump Mas é uma constatação Sim Mas já deram uma E já agora Sobre isso Uma curiosidade Que um dia destes Descobri O número importante São O número de mortos Por milhão de habitantes E sabem qual é O lugar dos Estados Unidos Décimo segundo Não é o primeiro Ao contrário do que Se passa aqui Porque se dá O número absoluto De mortos É o décimo segundo Sim O primeiro será O Peru E depois o Brasil O Peru é o segundo Não O terceiro é a Bélgica Curiosamente Sim Isso nós sabemos Que a Bélgica Está a ser um desastre E para cá A Bélgica Mas o Brasil Com 65 65 ou 66 Por milhão de habitantes Resumidamente É que a vacina Como toda a gente Que chega rapidamente Acho que o processo Já está muito avançado Já vão na terceira fase De testes Portanto já estão Numa fase bastante avançada Não é relevante Ser um caso Estatisticamente Estão a ser testadas Cerca de 30 mil pessoas Sim Estão a ser testadas Neste processo Só nesta vacina E portanto não é relevante Acho eu Mas pelos vistos O método É exatamente este Sempre que há Um acidente Sempre que há Algo que não corre bem Os testes são suspensos Aparentemente O método É sempre este E portanto não há nada De novo relativamente A este método Favores Que a banca faz A determinado tipo De empresários políticos De empresários Futebolísticos De diretores de futebol E depois Provavelmente alguns Acabarão até como já sucedeu Acabarão na prisão É uma pergunta É um comentário O que é que se te apraz dizer Sobre esta situação Porque afinal de contas São os portugueses Que vão pagar Os devaneios Serão os devaneios Ou será outra coisa Dos dirigentes futebolistas A atribuição de crédito É uma matéria complexa Tecnicamente Eu não vou entrar No caso concreto Deste ou daquele empresário Porque são Primeiro são clientes De um banco Não sei Não tenho informação Nenhum de nós Como é que foi concedido O processo de concessão De crédito Agora há aqui Uma evidência Relativamente simples De fazer Que é Que existe Mais ou menos Um conjunto De algumas dezenas De figuras públicas Ou semipúblicas Em Portugal Que Bem ou mal Não se sabe Com que garantias Em alguns casos Já se sabe Que há algumas garantias Muito frágeis Nomeadamente O caso De quando dão Ações próprias Para Como garantias Etc Que foram processos Relativamente mal Enquadrados Mas sabe-se Que há de facto Um conjunto De pequeno De algumas figuras Que durante Alguns anos Aparentemente Beneficiaram De grandes volumes De crédito E que Se revelaram Problemáticos Eu Apetece-me Trazer aqui Uma história Que ouvi Profissionalmente Há muitos anos De um Analista de crédito Que era um pessimista Militante E então Recusava Todas as propostas E quando aquilo Corria mal Ele dizia sempre Eu não disse Corrou mal Mas ele acertava Sempre Ele dizia sempre Mal Portanto Se nós tivermos Isto como padrão Nunca se concedia crédito E o crédito É um Tem sido É por natureza De definição Portanto os bancos Os bancos Lidam Ao concederem crédito Lidam Os bancos O negócio dos bancos É sobretudo dois É o tempo Faturam sobre o tempo E sobre o risco E o juros É tanto maior Quanto maior for o risco E faturam também Sobre o tempo Portanto E ao faturarem Sobre o tempo E sobre o risco Estão É um negócio Sempre Pelo natureza dele Arriscado Em que Há de haver Sempre em cumprimentos E o negócio Tem que se há Com taxas Bom Dito isto Não é um negócio Simples Há uma empresa Um cafezinho Que vai Procurar Mudar O aspecto Das cadeiras E das mesas E exigem Garantias pessoais De todo o género Pois Isso foi o que eu já aflorei É preciso ver as garantias Atenção Outra definição Que uma coisa é o volume de crédito Pois é preciso ver Qual é que já está Mesmo dado E incumprimento Qual é que já está Mesmo abatido O ativo do banco Ou outro Que ainda esteja Não é crime Ter crédito Só passa a ser Perigoso É quando se deixa De cumprir com esse crédito E esse incumprimento É muito extenso Até que se torna Incobrável E vai entrar De facto No No passivo E portanto E por um caso concreto Nas bolsas dos portugueses Poderá entrar Por via indireta Se for ao fundo De resolução Serão em princípio Os outros bancos A ter que Suportar isso E portanto Eu creio que hoje A dificuldade Eu creio que isto São processos Com alguns anos E hoje As coisas estarão Já muito mais afinadas A forma como Depois de 2011 2012 Passou a fazer crédito Eu quero crer Que seja muito diferente E espero Que sejam Todos os bancos Todo o Banco de Portugal A CMBM Sejam muito diligentes Atrás dos patrimónios Dos incumpridores Se os houver E que minimizem O impacto Que isto tem Junto dos portugueses Agora nós temos Que também Ter um filtro E dizer só Finalmente Que o crédito Não é mau em si Mesmo Bem pelo contrário As sociedades ocidentais E o mundo Evoluíram muito rapidamente Se não fosse o crédito Nós ainda estávamos A viver Pouco mais Do que o início Da revolução industrial E portanto O crédito É um acelerador De progresso Quando bem dado E portanto O crédito não é mau Não vamos estar aqui Contra o crédito O crédito tem que ser Tem que ser fundamental Aliás o Banco Central Europeu Exige que os bancos Até penaliza os bancos Se não concedem crédito Se tiverem excessos De liquidez E portanto O crédito é bom em si mesmo Tem que ser bem concedido Correto Mas Lígia Afinal de contas Aquilo que nós notamos É que há muitas facilidades Para esse mundo Do futebol Mas também me parece De relacionamento Com os bancos O que é que te parece? Também me parece isso É evidente que Isto é só um palpite Mas não deixa de ser estranho Que desde 2000 E não é assim tão antigo Como dizia o José Afonso Não é Digamos Não são situações Tão antigas De 2014 De 2014 a 2018 Luís Filipe Vieira Tenha conseguido Acumular 225 milhões Portanto A empresa Luís Filipe Vieira 225 milhões Ora portanto Isto talvez Não fosse Uma coisa muito fácil Para o comum dos mortais Neste caso Foi possível Pronto Evidentemente Fica à dúvida Mais dúvida Fica Porque O fundo de resolução Houve uma altura Que pediu Que o crédito Que fosse feito A uma auditoria Ao crédito Que foi concedido Pelo novo banco Principalmente Ao setor Da construção civil Porque o setor Da construção civil Aparentemente Foi o setor Onde se facilitou Mais nas garantias E portanto Todos nós sabemos Que Como dizia o José Afonso E bem Não é crime nenhum Conceder crédito Pelo contrário Aliás Até é muito bom Que os bancos Concedam crédito Às empresas Porque é Para isso É para apoiar A economia Que eles existem O problema É quando se começa A conceder crédito Sem As garantias De vidas Ora aí O risco Acaba por ser Ou poder ser Muito superior E portanto O próprio fundo De resolução Acabou por pedir Uma auditoria Ao crédito Concedido Às empresas Ao setor De construção civil Mas O novo banco Acabou por não fazer Auditoria Ou pelo menos Não deu Nenhuma Notícia Sobre isso Portanto Evidentemente Que não deixa De ser estranho Que Isto Que Vieira Tenha conseguido 225 milhões Independentemente Do modo Como Do modo Como Os Conseguiu Mas é estranho De facto Um volume Tão Tão elevado E aparentemente Dentro Do tal Sector Problemático Que é o Da construção civil E a tua opinião Sobre isso Isto é um escândalo Isto é um escândalo Vamos ser claros Ninguém está aqui Contra a concessão De crédito O problema É da forma Como se atribui O crédito Com que garantias Sobretudo Para montantes Exorbitantes Como estes Como Se concede Com que garantias E depois De haver Incumprimento Como é que Se reestruturam As dívidas Porque O problema Que está Sim Sim Não é verdade Da empresa Que eu não sei Não é uma empresa Que eu saiba Que eu não se dedico A compreender De futebolismo Para o mau valor Não se dedico A isso Agora Eu não posso Ter opinião Assim Claríssima Sobre a questão Porque eu desconheço Completamente E pelos vistos Ainda está No segredo Dos deuses Sim Como é que Esses créditos Foram atribuídos Como é que Porque não são Só os 200 e tal milhões Porque não devia Só 200 e tal milhões Vinha 700 e não sei E quanto Isto é uma coisa Muito estranha Já tínhamos falado Num programa Anterior Da questão Afim Da Como é que se chama Deste relatório Que foi feito Pela Deloitte A Auditoria Auditoria E ainda Não a conhecemos Sabemos Apenas que Da empresa De um Dirigente Do Grande clube de futebol Uma empresa Deve muitos Milhões De euros A banca E até a imprensa Falava Creio eu Que em rombo Em rombo A imprensa É que falava Realmente é um rombo Enorme De ver 500 milhões Ou 400 milhões Ou 200 e tal milhões É um rombo Significativo Agora depende De como é que Isto Volto a dizer Como é que isto Foi entregue Este Financiado E depois A falta De cumprimento Nós temos Que avaliar Em que circunstâncias É que A saída de polência Depois foi tratada Em termos De reestruturação Não é? E aí Eu tenho Frequentemente Muitas dúvidas Vagam 50% Ou 25% Ou até 10% Sem Do capital Sem juros Investigue-se Investigue-se Eu acho que O melhor que há a fazer É investigar Investigar Agora Às vezes Criminalmente Sim, claro No meu entender E também já falamos Sobre isso A supervisão Nestes casos É o que é Não me venham dizer Que o supervisor Não sabia O que estava a acontecer No ver E deixou passar Tudo E já agora Desculpa Já agora Isto é do tempo Da gestão Do ramalho Não é? Do tempo Quanto aos clubes de futebol É do tempo É do tempo Do novo banco É outra coisa É que os clubes de futebol Tem Porto Para só falar No Porto No Sporting E no Benfica Tem Uma dívida De Cerca de mil milhões Os três Não é mais Ou já é mais Mais de mil milhões Uma dívida Não é tudo O passivo O tal do passivo Andam nos 500 milhões Mais ou menos cada um No passivo O passivo É este E depois vão vivendo Daquelas obrigações Que vão fazendo Umas vezes comprem Outras vezes não comprem Depois há aquelas Vimocs Que são valores Mobiliários Enfim São depois pagos Uns Depende um bocadinho Daqui Do anúncio Feito pelo imitente Mas Podem ser pagos Em dinheiro Ou com ações Ou com outras Obrigações E depois Claro Isto entra aqui Um castelo De passivo Que se vai Evolumando E um dia Podemos chegar A um triste fim Podemos Podemos chegar A um triste fim Mas sobre os clubes De futebol Parece que são todos Não todos E não há porto Nem muito Não se roubo Sobre isto Acho que a grande lição A tirar é que É preferível De facto Baixarmos o financiamento Nos grandes volumes E nos grandes projetos E E disseminarmos o crédito De facto Pelas famílias E pelas PMEs E pelas empresas Perfeitamente Acho que esse é o caminho Que o país Esse é que é o caminho Que o país Deve seguir E menos também Para financiar Para financiar Para financiar Grandes obras públicas Que acho que é o disparate Exceto ferrovia Grandes infraestruturas De transporte Como já vimos aqui No outro Mas o caminho Do crédito Deve ser cada vez mais No apoio à economia real A economia real Das famílias E das empresas Das PMEs Que criam 90% Do emprego Em Portugal E vamos Vamos passar Para o terceiro tema O que é que Gostarias de dizer Sobre este terceiro tema Que acordámos Que Debateríamos aqui Estamos a falar Do Ventura Do Menino Ventura Das aventuras Do Menino Ventura As aventuras Do Menino Ventura Exatamente As aventuras Do Menino Ventura Eu acho que Devíamos deixar De falar tanto Do Menino Ventura Portanto Quero às vezes Já dizer Que não Contribuirei Muito tempo Para lhe dar Mais publicidade Que há que ele tem Todavia Eu acho Eu dizia Mas há uma coisa curiosa É que ele está A repetir aqui A linguagem do Trump Isso resulta Resultará cá em Portugal Bem O Menino Ventura Não é propriamente Ele chamava Ele chamava Cigana Cigana Mas o Trump Não faz As pessoas têm Uma tendência De confundir O Bolsonaro Com o Trump E alguns populistas Com o Trump Mas se repararem O Trump É o indivíduo Que não será Propriamente Destituído Ao contrário Do que se pensa Para ter o trajeto De vida que tem Para ter conseguido Uma eleição Como conseguiu Nos Estados Unidos Podem dizer O que quiserem Mas ele chegou lá E eu duvido Com o Menino Ventura Nos Estados Unidos Chegasse lá Portanto Eu acho Que não tem Nada a ver Uma coisa com a outra A escala do país É outra E portanto Nós mediatizamos Demasiado Estamos a contribuir Mas as influências São as mesmas Há um discurso Influenciado Pelo Steve Bannon Que O Menino Ventura Há um tipo de discurso Porque A verdade É que O Trump Também Chama O sonolento Joy Biden É A cigana Mas Desculpa É diferente Lá está Um excelente exemplo Que vem Dar razão À minha tese Se reparar Ele não insulta Ele faz uma constatação Que acho que todos os americanos Com acesso Terão de acordo E portanto Não insulta ninguém Uma constatação É diferente É diferente É eficaz É de facto Uma forma de linguagem É eficaz Mas é diferente Das aventuras Menino Ventura Menino Ventura Insulta Tenta insultar Uma comunidade Eu acho que Tenta Tenta cabalgar Ele tenta cabalgar Sobre duas coisas O erro dos outros E tenta A publicidade fácil Tenta chocar E ir No mais baixo Do mais populista E eu acho que Esta Que esta Linguagem Não leva a lado nenhum E acho que foi Neste caso Eu acho que Ele se vai autoemular O Chega E o Ventura Se vão autoemular Tantos Pensam que Já sabem tudo E que isto está a ganhar Mas não ganharam nada Mas para já só tem um deputado E tem sondagens Mas para já não ganharam nada Eu acho que Nas eleições presidenciais Fruto da natureza da eleição Poderão ter Um resultado interessante Mas já começou mal E ele foi Eu já vi muitos colegas De direita A dizerem que lhes apetece Botar na Ana Gomes Depois do que ele disse A sério Eu já vi nas redes sociais Pessoas insuspeitas Do PSD Do CDS A dizer Já me apetece Até botar na Ana Gomes E portanto Eu acho que o efeito O tiro pode sair Um bocadinho pela colada Está exagerado Essa linguagem não resulta Cá em Portugal Tenho dúvidas Essa linguagem Resulta ou não Cá em Portugal Olha Sinceramente Tenho pensado nisso Eu não tenho a ideia De que o menino Ventura Que eu acho Um tipo Enfim Eu queria ver Se procurava um adjetivo Suficientemente forte Para Para classificar Esta criatura Mas Que eu avalino Eu avalino Em termos políticos Avalino Mas Eu percebo O que ele pretende Ele pretende Arrastar O discurso político E o combate ideológico Para Um discurso Muito Rasteiro De muito Má qualidade Muito Básico E Muito provocatório Porque A praia dele É essa Não é? E eu também sou um bocadinho O Trump Não chega a este ponto Tem assim De vez em quando Assim Mas Mas Não chega E ele vai tentar O Trump é um artista Ele vai tentar Puxar Para este nível O O O discurso político Ele já chamou Cigana A Ana Gomes Já disse Que a Marisa Matias Que era a deputada Maria Juana Bom E Vamos ver O que é que ele vai dizer Do presidente da república Não sei Pode ser que ele tenha Alguma coisa Que ele também possa Assim Classificar De uma forma Extremamente mal educada Se não for Brasjeira Não Vai ser pior Que Brasjeira Vamos ver E eu acho que O Portanto A tentativa dele é esta Tem um erro crasso E ele ao dizer Que Se perdesse A melhor Se ficasse atrás De Ana Gomes Que se demitia Vai haver demissão É um erro crasso Porque eu percebo Eu percebo O que é Onde ele quer chegar Para mobilizar as tropas Pois Há aqui uma tentativa De mobilização Mas o português Não gosta muito Desse tipo De chantagem O português médio Não gosta muito Desse tipo De chantagem Até é provável Eu que até tenho a ideia De que Ana Gomes Fez um grande A favor ao Costa Porque o Costa Assim Não precisa De apoiar ninguém Não é? Dá liberdade de voto Aos socialistas E pronto E excusa-se De se meter Nessa fratura O que é que tu Estes a dizer Sobre o Menino Ventura E sobre Achas que A chantagem dele Resulta Não resulta Pois não sei Se vai resultar Mas é assim Ele E o tipo de linguagem Resulta ou não resulta? É assim O tipo de linguagem Eu acho que resulta Lá está Eu também Acho Como diz o Mário Que De facto Ele está a tentar Trazer o discurso Para um discurso Muito básico Muito fácil Muito Até de algum insulto Porque isto Acaba por vender Não é? Isto vende Depois Nos média Vende nas redes sociais E o próprio Leiturado Do Chega É um bocadinho Permissivo Para que as coisas Descarrilhem para aí Mas É engraçado É que o Ventura Disse que Portanto Ana Gomes Seria a tal Candidata Cigana Ao mesmo tempo Que ele era O candidato Dos portugueses Normais Ora Os portugueses Normais O que é que será Isso dos portugueses Normais Portanto Temos que não ser Normais Deve ser Mas É importante Ele diz que é O candidato Dos portugueses Normais Portanto É importante A gente saber Que os portugueses Normais Eu fui buscar Aqui uns números De um estudo Que foi Publicado Em 2004 E os portugueses Normais Diziam Os investigadores Do IPATIMUP Que O DNA Dos portugueses Normais É 10 a 20% Feito de Linhagens Do Medio Oriente 10 a 20% De linhagens Da África Subsaariana 30% De judeus 15% Norte da África E o resto Caucasianos Portanto Isto é tudo Ciganos Ou equiparados Ou seja Nós somos todos Mestiços E portanto Já está feito Há bastante tempo Este estudo Este estudo Foi em 2004 Pois tem sido Completado Os portugueses Normais São todos Ciganos Ou Primos Ciganos Portanto Exatamente Ou seja Qual a diferença Então na realidade Entre a candidatura Dele e a candidatura De Ana Gomes Que é a tal Candidata Cigana Terminamos muito bem Terminamos muito bem Hoje Com uma interrogação Que merece a reflexão E Despedimos-nos Até o próximo Politicando Na Radiotransforma.net No Youtube No Facebook Noutras redes sociais Partilhem o programa Coloquem gostos E Esperamos que Haja discussão Deste programa Entre vós Politicando Todas as semanas Na Radiotransforma Com Eldade Mário Lígia Portovedo E José Afonso Ferreira Moderação De Henrique Prior Lígia Portovedo Lígia Portovedo Lígia Portovedo Lígia Portovedo Lígia Portovedo Lígia Portovedo Lígia Portovedo